E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora hoje pegando o Lúcio Colorado, aí o bichinho aí ó, Lúcio Colorado, desafio de hoje tem que pegar 5 Lúcio Colorado, vou tá subindo um mapa enquanto eu vou subindo aqui, vão se inscrever no canal, vão deixando seu joinha que você tá bacana demais. Isso ajuda muito, tô aqui na localização que meu amigo Sony Ericsson me indicou, aqui em Tivesland, do lado de Tivesland aqui ó, bem nesse biquinho aqui que nós estamos, você vai conseguir tá encontrando o Lúcio Colorado. Só temos um problema aqui, que geralmente esses peixinhos pequenos sempre tem esse problema, quando você for pescar provavelmente você vai tá pegando outros peixes tá, aconselho você tá pescando com um pão, eu pesquei com um pão, peguei dois em sequência, agora eu peguei um Lúcio Negro e agora veio o Lúcio Colorado. Vou ficar batendo isca aqui, pra tá pegando mais esses dois, então a localização é essa, tá ela e os bichinhos ali ó, tão tudo ali ó, só que tem outros peixes pequenos também junto, então você vai ter que ser persistente né, vai ter que ir pegando, vai jogando, vai guardando os outros peixes também.